Fala pessoal, eu sou o Matheus e estou aqui com o Gabriel hoje no apartamento decorado do empreendimento Soft Pedro Ludovico que será localizado no setor Pedro Ludovico aqui na cidade de Goiânia. Vamos apresentar para vocês hoje um espetáculo de apartamento de 97 metros quadrados, sendo 3 suítes plenas mais o lavabo. Começando a apresentação aqui, o Gabriel pode chegar aqui e mostrar a sala de TV para vocês. Olha essa belíssima sala de TV com esse painel em tons de madeira dando suporte para a televisão. O Gabriel mostrando em todos os detalhes para vocês, o acabamento do apartamento todo em porcelanato, esse sofá estendido aqui na sala de televisão, eu gostei muito também com a poltrona como sugestão decorativa. Toda essa parte aqui, o revestimento também, gostei bastante, achei bem inovador. O setor é um setor que está valorizando também cada vez mais aqui na cidade de Goiânia, uma localização muito boa. Continuando aqui a visita, ponto de ar na sala, a entrada, porta de entrada do apartamento, o Gabriel vai mostrar ali para vocês. E logo à minha esquerda, nós temos o lavabo, vocês vendo aí essa bancada aí como sugestão decorativa, bancada em mármore bege Bahia, o espelho. Toda a decoração, eu gostei muito, o projeto de iluminação desse apartamento ficou sensacional. O espelho ali, o Gabriel dando um joinha para vocês. Deixe nos comentários aí, pessoal, o que vocês acharam dessa sala. Uma sala integrada, olha a amplitude aqui desse apartamento. Então deixe nos comentários o que vocês acharam dessa sala e se vocês gostaram ou não desse apartamento. Eu gostei demais da decoração desse apartamento e se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal, beleza? Continuando a visita aqui, temos uma mesa, uma mesa para seis lugares, o projeto de iluminação em cima da mesa, gostei demais. E logo aqui na cozinha, que foi integrado também, um ambiente integrado, mas foi feito aqui essa bancada, dividindo a cozinha da sala. Gostei demais, com duas cadeiras mais altas para você tomar um belo café da manhã, juntar aí com seus filhos, com sua família. Aqui é um ponto bem interessante, gostei muito, toda a parte de marcenaria, combinando com a bancada da cozinha, o cooktop. Essa churrasqueira também, a gás, como sugestão decorativa, para você fazer aí um bom churrasco no seu final de semana, no sábado, no domingo, com sua família. A parte aqui de marcenaria, como eu tinha dito, em cima, geladeira. E logo à frente nós temos a área de serviço, a área de serviço também, juntando ali a parte de marcenaria, ao lado, o tanque. Bem interessante. E é isso aí pessoal, estão gostando do vídeo? Já deixe o seu like aí, se inscreva no nosso canal e acompanhe com o Gabriel agora, essas três suítes sensacionais. Acompanhe com ele aí. Fala pessoal, pensa em três suítes top, são as três suítes decoradas desse apartamento, apartamento todo decorado, o Matheus já mostrou para vocês vários detalhes. Lembro vocês a se inscreverem no canal, fiquem por dentro das novidades do mercado imobiliário em Goiânia. Eu e o Matheus estamos trabalhando bastante, levando sempre a vocês o melhor do mercado imobiliário aqui na belíssima cidade de Goiânia. Vou mostrar para vocês agora pessoal, as três suítes plenas e também esse espaço aqui do acesso para as três suítes. Foi aproveitado esse espaço aqui para fazer o home office, vocês podem reparar aí as prateleiras, com iluminação embutida aqui nas prateleiras, ficou realmente muito bonito tudo aqui. Então a gente tem a mesa, a mesa do home office, um cafezinho ali, então um ambiente bem aconchegante. Aqui pessoal, a gente já tem a suíte maior, suíte maior aqui, uma decoração impecável, Matheus mostrando para vocês em detalhes. Aqui a gente tem um papel de parede, combinado aí com detalhes amadeirados, suíte com espaço muito bom. Aqui do outro lado a gente vai poder ver o painel, o painel aqui do lado da TV, esse painel amadeirado ripado que combinou muito com o ambiente. A gente tem ponto de ar-condicionado, temos aqui o jogo de iluminação também que ficou impecável. Desse lado aqui a gente pode ver os armários, a gente tem um armário e aqui a gente tem a mesinha, penteadeira. Atrás de vocês ali, o Matheus vai me mostrar, o outro lado aí do armário, armário em cinza e logo ali no final, armário com as portas espelhadas. Eu vou passar aqui para mostrar para vocês, então a gente tem todo o armário aqui cinza, desse lado o armário com as portas espelhadas. Muito bom gosto esse armário. Aqui a gente tem o banheiro, a bancada aí muito bonita, as sugestões de armário, decoração aí do banheiro. Sendo muito utilizado hoje a iluminação embutida, vocês podem reparar em detalhes aí dos armários, tanto do banheiro quanto do quarto. Aqui vocês vão se encantar com essas duas suítes. Pessoal, entrando nessa suíte aqui, vocês podem reparar a decoração dela, diferente, muito bonita a decoração aqui. Esses tijolinhos foram colocados ali, vocês podem reparar, atrás dessas prateleiras, prateleira na tonalidade cinza. Olha só que bacana aqui esse quarto. A parede ali também na tonalidade cinza, a cama ao canto, então tudo aqui de muito bom gosto. Espero que estejam gostando dessa visita. Comentem aí o que vocês estão achando desse AP sensacional. Contem para a gente, a gente vai ler os comentários de vocês. Se inscrevam no canal, deixem o like. Aqui a gente tem um banheiro também com espaço muito bom. Ali embaixo da bancada foi feito um armário em cinza. Iluminação embutida ali embaixo, vocês podem reparar. Aquele armário ripado cinza. E aqui a gente tem mais uma suíte. Pessoal, olha que decoração dessa suíte. Acompanhem comigo aqui. Um quarto, uma decoração colorida. Vocês vão poder ver aí. A iluminação aqui ficou show. Olha só os detalhes desse quarto. A cama ali no canto, os detalhes ali em cima. A iluminação aqui realmente ficou show. Espetáculo à parte aqui nesse apartamento. A gente tem até um banquinho ali, diferente. Olha que show, pessoal. Papel de parede. Todos os detalhes aqui das prateleiras. Aqui atrás também a gente tem papel de parede colorido. A mesinha, que é a tendência hoje, mesa de estudos. O armário aqui, do lado aqui, a gente tem as portas do armário espelhadas. E de cá as portas em vidro. Show, né, pessoal? Comentem aí o que vocês estão achando desse apartamento. Deixa o like se vocês estão gostando. A gente tem também aqui ainda o banheiro da terceira suíte. Mais um banheiro espaçoso aí. O Matheus mostrou em detalhes. Os detalhes de decoração ali também. Que dão um charme a mais em todos os ambientes. Espero que tenham gostado demais dessa visita. Esse apartamento decorado sensacional. Se você gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. E até a próxima. Valeu!